Boris C10, o cara das bandas Uou, é a W7 diferente Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Nem que eu choro O oceano Eu não volto mais não É valorização Oba, toma vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Oba, toma vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece E faz um favor Vê se desaparece Eu confiei em ti E me entreguei, mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena, nem consideração Ao meu coração Nem que eu choro o oceano Eu não volto mais não É valorização Vou matar uma vergonha e ver se tu cresce Não quero criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vou matar uma vergonha e ver se tu cresce O meu coração, ele não te merece E faz um favor, vê se desaparece É a W7 falando de amor Falando de amor Banda W7 Emoção, do início ao fim Emoção, do início ao fim Essa música eu fiz pra você Nem perde seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo E de repente pegou gosto por balada E de repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu te perguntei se tinha outro Alguém você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Portal da divulgação oficial Chiquinho CDs Com potência de Chiqui Chiqui Vem Banda W7 Emoção do início ao fim Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu te perguntei Se tinha outro alguém e você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Música Música Essa é a W7 O repertório mais atualizado do Brasil Por foto eu consigo não te curtir Por alô eu sei te desligar de mim Mas o problema de cidade pequena É que a gente se encontra nas mesmas resenhas E esse encontro não fica só no oi E você chega perto, eu não me afasto Aí triscou, já foi Boca na boca é perna bamba Mão na nuca é cama Assim cê foge com meu coração desgrama Assim cê foge com meu coração Boca na boca é perna bamba Mão na nuca é cama Assim cê foge com meu coração desgrama Assim cê foge com meu coração Mas o problema de cidade pequena É que a gente se encontra nas mesmas resenhas E esse encontro não fica só no oi E você chega perto, eu não me afasto Aí triscou, já foi Aí triscou, já foi Boca na boca é perna bamba Mão na nuca é cama Assim cê foge com meu coração desgrama Assim cê foge com meu coração Boca na boca é perna bamba Mão na nuca é cama Mão na nuca é cama Assim cê foge com meu coração desgrama Assim cê foge com meu coração W7 O repertório mais atualizado do Brasil Banda W7 Pra você é só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela outra mago Outro gatinho Outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos teus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é E ora te parar com a presa e parda Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Essa sua busca incessante De achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara E ora te parar com a presa e parda Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Essa sua busca incessante Essa sua busca incessante De achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é E ora te parar com a presa e parda Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Essa sua busca incessante De achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara E ora te parar com a presa e parda Respeita a sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Essa sua busca incessante De achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Que curiosa Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda Sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando O repertório mais novo do Brasil W7007 Chama 100% atualizado 100% atualizado Bebê Vem Que curiosa Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende Depende de quem tá me perguntando Banda 007 Banda W7 Emoção Do início ao fim Banda W7 Banda W7 Banda W7 Já não dava mais Nem pintar de ouro Nosso relacionamento Eu não tinha paz Propaganda enganosa Você fez eu cair dentro Já não dava mais Nem pintar de ouro Nosso relacionamento Eu não tinha paz Eu não tinha paz Propaganda enganosa Você fez eu cair dentro Eu não caio mais nesse Fique amor O que a gente tinha já acabou E não adianta Eu posso beber Chorar Mas me apaixonar Eu não vou Eu não caio mais nesse Fique amor O que a gente tinha já acabou E não adianta Eu posso beber Chorar Mas me apaixonar Eu não vou Já não dava mais Nem pintar de ouro Nosso relacionamento Nosso relacionamento Eu não tinha paz Propaganda enganosa Propaganda enganosa Você fez eu cair dentro Eu não caio mais nesse Fique amor O que a gente tinha já acabou E não adianta Eu posso beber Chorar Mas me apaixonar Eu não vou Eu não caio mais nesse Fique amor O que a gente tinha já acabou E não adianta Eu posso beber Chorar Mas me apaixonar Eu não vou Se tá de conversa comigo Eu sinto correndo perigo Tô blindando o meu coração Pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça E o meu estado emocional Tá beleza? Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Se tá de conversa comigo Eu sinto correndo perigo Tô blindando o meu coração Pra qualquer situação Que aconteça Na minha cabeça Na minha cabeça E o meu estado emocional Tá beleza? Tá beleza? Tá beleza? Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí E nem precisa Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Cai no seu beijo, cai na sua cama E nem precisa falar que me ama Cai no seu beijo, cai na sua cama E nem precisa falar que me ama Mais uma do Rapper 2, mais nova do Brasil Banda W7, emoção, o início ao fim Normal, quando tocam no seu nome eu mudo de assunto Respondo, ignorante, não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? E eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombos que eu levo ninguém quer saber Os tombos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você E a rasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? E eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombos que eu levo ninguém quer saber Os tombos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você E a rasteira quem deu foi você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombos que eu levo ninguém quer saber Os tombos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você Os tombos ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você E a rasteira quem deu foi você Hoje eu te liguei só pra saber como você está Já faz mais de oito horas que eu tô te ligando E não atende o celular Eu fui na casa da Rebeca e você não tá Fui na casa da Yasmin e você não tá Você tá mentindo pro meu coração Já tô ficando no auge da decepção Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Partiu meu coração Partiu meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar E vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte pra nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser jogar Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar E vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte pra nossa paixão Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Partiu meu coração Partiu meu coração Partiu meu coração Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar E vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte pra nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar E vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte pra nossa paixão Meu coração virou foi rifa Pra quem quiser jogar e quem quiser pagar E vai ganhar o prêmio do meu coração Ofereço sorte pra nossa paixão Aixão Aixão Primeira Aixão Aixão Tem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.